Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudia Velasco, se apresentando pra mais um passo a passo Turma, olha só, eu mostrei pra vocês um jogo americano já feito com esse tecido aqui, que a gente já compra pronto na loja Ele é um patchwork, tá? Então a gente compra o tecido pronto e faz, é assim, ó, Vaptivult Agora eu vou ensinar vocês a fazerem também um jogo americano patchwork, só que com aproveitamento de tecido Você vai precisar de um pedaço de manta, essa manta aqui, ó, ela tem mais ou menos 37 por 48, tá? Mais ou menos esse tamanho, por quê? Porque eu vou fazer um pra ficar nesse tamanho aqui, ó, tá vendo? Cortei maior, a manta tá maior Por quê? Porque conforme a gente vai costurando, a manta, ela vai diminuindo, tá? Então a gente corta um pouquinho maior Aí vou pegar aquelas sobras de tecidos que a gente tem, gente, ó Ó E vou fazer emendas Tá? A largura, gente, vocês escolhem qual será a largura Qual será o tamanho Tá bom? Ó Então nós vamos aproveitar esse tecido aqui, vamos fazer as emendas Só que a gente não vai fazer emenda fora da manta Nós vamos fazer as emendas dentro da manta Diferente, né? Então, nós vamos fazer o patchwork já direto aqui na manta Tá bom? Então eu vou separar os tecidos aqui e mostro pra vocês Bem, turma, ó Essas faixas aqui, ó Tem tudo 8 centímetros, tá vendo? Tudo aleatório, gente Não tem cor, não vou fazer combinação nenhuma É tudo no supapo mesmo, tá? Como eu já cortei aqui, o que eu vou fazer? A primeira aqui, gente, a gente coloca assim reta, tá? Vamos escolher uma pequena Porque aqui, ó A gente tem que tampar de um lado e do outro, tá? Ó Essa ponta tem que chegar nessa ponta aqui, ó A gente vai passar uma costura aqui Depois que a gente passou essa costura aqui Vamos vir com outra, ó E vamos colocar aqui, ó Direito com direito Vamos passar uma costura aqui De forma que quando a gente abrir, gente Tem que cobrir tanto a parte de cá Quanto a parte de cá Tá? Porque se ficar faltando aqui, ó Se você botar aqui, ó Direito com direito Na hora que você virar, faltar aqui Vai dar burro com 30 Tá certo? Então ela tem que passar, ó Direito com direito E precisa passar pro lado de lá, ó Nós vamos fazer isso assim, ó Nessa diagonal aqui Gente, vocês podem fazer isso nesse sentido Tá? Pra lá também Tem problema nenhum Ou podem fazer nesse sentido aqui, ó Subindo assim Eu quero fazer na diagonal Simplesmente pra fazer uma coisa diferente Tá certo? Então vamos pra máquina Bem, gente Coloquei aqui, ó Tampei Esse primeiro aqui, ó Tem que vir até aqui, tá? Ó Vamos agora passar uma costura aqui Ó Pronto Feito essa costura Você já deu início Ao seu patchwork Ó Tá? Agora nós vamos trabalhar Daquela forma que eu falei pra você Ó Direito com direito Aqui, ó Direito com direito Mas quando a gente virar Tem que cobrir lá, ó Ó Ó Tem que cobrir tanto essa ponta aqui Quanto aquela ponta lá Tá bom? Ó Vamos aqui, ó Mede aqui Pra gente saber, ó E agora a gente faz aqui, ó Entendeu? Tô meio desengonçada aqui, gente Porque a câmera aqui Tá atrapalhando um pouco, tá? Eu tô meio sem posição Pra trabalhar aqui Por causa da câmera Ó Pronto Tirou Abriu, ó Se você quiser Pode ir pro ferro E bater aqui, tá? Pra ficar bem certinho Bem esticadinho E outra coisa, gente Você pode Essa aqui é a manta R1 Tá? Você pode fazer desse lado aqui Ou do outro Tanto faz Como eu não vou precisar Que lutar isso aqui, gente Porque ele já vai tá preso na manta Tá? Eu botei a cola pro lado de baixo Mas você pode botar a cola Pelo lado de cima Tá bom? Aí tanto faz Você pode fazer com a manta R1 Ou com a manta R2 Não tem problema nenhum Ó Vinca aqui Ó Venho aqui direitinho Venho aqui direitinho Se você quiser Bota um alfinete Pra te ajudar Aí você vai vir Com um pedaço maior Ó Se você não tiver Um pedaço que dê Pra fazer O tamanho todo Você emenda Faz uma emenda Chega aqui Você faz uma emenda Do tecido Pra dar o tamanho Que você quer Tá certo? Ó Podemos chegar aqui Fazer uma emenda aqui Ó Tira aqui Fazemos uma emenda aqui Gente, é aleatório, tá? Não fica combinando tecido não Porque a ideia aqui Não é essa, tá? Ó A emenda você faz aqui Na máquina mesmo Ó Pronto Abre essa costura aqui Pra não ficar nada Grosso Ó Abre E agora você vem Aqui, ó Direito com direito Tá vendo? Ó Agora deu Tá vendo? Veio até aqui, ó E lá também, ó Tá vendo? Ó Aí Agora você vai costurar aqui E assim, gente Sucessivamente Você vai emendando E vai colocando Vai emendando E vai colocando Não tem bicho De sete cabeças, gente É reaproveitamento Mesmo de tecido Né? Aquele tecidinho Que a gente vai reaproveitando Sem estresse Ó Pronto Fez isso Ó Vira Aí, ó Tá vendo? Como é que fica tudo retinho Ó Aí Ó Ó Chegou lá direitinho E aqui, ó Direitinho também Tá certo? Então eu vou fazer isso aqui Até o final Até terminar Depois eu mostro pra vocês Como é que a gente vai acertar isso aqui Bem, então Olha só Terminei Tá? Ó Agora eu vou virar aqui Dar uma refilada aqui Tirar esse excesso aqui Pra eu ter noção De onde eu estou Tá? Ó Tirar o excesso Aí, ó Agora eu coloco do tamanho que eu quero Acertar tudo aqui Vou ver o forro que eu vou colocar aqui Aí eu decido Se eu vou fazer um quilte aqui em cima Ou se eu vou simplesmente deixar Olha O que vocês acharam? Ficou bacana ou não ficou? Ó Fica tudo esticadinho Bonitinho Ó Tá? Agora eu vou ver o forro Pra colocar aqui Embaixo Vou ver se eu quilto aqui Ou se eu não quilto Eu posso vir aqui Fazer um caminho de bêbado aqui Quiltar isso aqui Prender mais ainda Esse tecido Porque ele já está preso Gente Não tem necessidade De quiltar isso aqui não Tá? Mas se quiser Você pode fazer um quilte aqui Se você quiser Ou fazer um ponto aqui Ó De decorativo Quanto mais coisas você fizer Gente Mais caro fica o seu produto Tá? Porque mais tempo você leva Tá bom? Então eu vou ver um forro Bem bacana aqui Ou você pode também Fazer um forro aqui Ó Também com sobra de tecido Você faz um patchwork E chega aqui E adesiva ele aqui Também pode Tá bom? Então eu vou ver O que que eu vou fazer aqui Já mostro pra vocês Aqui turma Ó Cortei Ela ficou com 34 Tá? Por 46 Tá? 34 por 46 Coloquei o tecido embaixo Como a manta Embaixo tem cola Eu fui pro ferro Adesivei Agora vou Repilar aqui Ó De acordo com Esse tecido De acordo com De cima Ó Vou cortar aqui E vou colocar Um viés E tá pronto O nosso trabalho Gente Ó Nosso trabalho Prontinho Coloquei um vermelho Embaixo Poderia colocar Qualquer cor Aí Agora só colocar O viés O viés aqui Gente Vou optar pelo vermelho Por causa do fundo Pra ficar Um trabalho Dupla face Tá? Aqui ó Vou optar por um vermelho Bom seria um vermelho Bordô Ó Não tem um vermelho Bordô Mas vou colocar Esse vermelho aqui Tô pensando Se vou colocar ele Gostei dele não Ai gente Deixa eu ver Se eu tenho um vermelho Bordô Aqui Mas eu acho Que eu não tenho Eu tenho um vinho E eu acho Que de repente Pode ficar bom aí Ó Vamos ver Esse vinho aqui Ó Vamos ver aqui Esse vinho Como é que fica Aqui embaixo É Aqui embaixo Pulou menos Né? Vamos ver aqui em cima É Pulou menos Gente Vou decidir Qual viés E já mostro pra vocês Senão eu vou ficar aqui Com vocês Até amanhã É turma Decidi colocar Esse aqui ó Tá? Porque ele vai ficar Bem combinando Com esse aqui de baixo E aqui em cima Não tem grandes problemas Então olha só Você vai prender aqui Ó Vamos pegar aqui Da parte aqui ó Você vai dobrar ele no meio Ó Vai dobrar Gente Essa aqui é a forma Mais fácil de fazer Tá? Tem formas mais difíceis De colocar viés Ó Você vai prender aqui Hum Quando chegar aqui Gente Você tem que fazer O cantinho mitrado Aquele bendito cantinho Que todo mundo acha Que é um problema sério Mas não é não Ó Você não tá indo pra lá Segura aqui ó Na beirinha E puxa ele pra cá Fazendo os biquinhos Ó Pronto Já fez o cantinho mitrado Ó Agora Você vai fazer isso Nas quatro pontas Quando chegar aqui Gente Vou mostrar agora O pulinho do gatinho Pra vocês Tá? Deixa a máquina Aqui ó Presa Você não vai começar A costura aqui Você vai começar A costura aqui ó Então essa parte aqui Vai tá solta Você vai vir aqui ó Vai Com a máquina Presa aqui ó Você vai pegar aqui Um alfinete E vai marcar aqui ó Retinho aqui ó Vai tirar da máquina Vai passar uma costura Aqui ó Começando aqui Tá gente? Não é aqui não Porque aqui as vezes Fica torto Começando aqui ó Uma costura reta aqui Corta o excesso Aí você vai abrir E vai encaixar aqui ó Direitinho E finalizamos O nosso jogo americano Tá certo? Então vou fazer isso E já volto Aí turma ó Terminei Ó Parte de trás Como é que ficou Tá? Pode ser um dupla face Olha a parte da frente Tá certo? Ó Os cantinhos mitrado É isso aí turma Quem quiser meus moldes É só acessar aqui embaixo Tá? Participar das minhas redes sociais Tanto no Instagram Quanto no Facebook Tá? Porque os meus moldes Quando eu faço novo Eu publico eles em foto Tá? Nos meus grupos Então quem quiser pegar daqui pra frente Meus moldes É só entrar nas minhas redes sociais Me acompanhar Tá certo? Aqui ó Um beijinho no coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto